Crianças, Deus nos enviou o Seu Filho para nos fazer participar plenamente do Seu Reino. Com essa certeza, vamos então receber essa colcha que representando todas as crianças e a juventude, todos os participantes das nossas comunidades eclesiais de base, onde muitas vezes são vítimas de violência, falta de respeito e direitos não respeitados. É a paz verdadeira da pura justiça e não, é a paz da esperança que nasce de dentro do coração. É a paz verdadeira que tem da justiça e não, é a paz da esperança que nasce de dentro do coração. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduta a bandeira da paz. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduta a bandeira da paz. Nós somos responsáveis por isso, pela fé, transmissão da fé, transmissão de uma vida sem mancha, uma vida que está sempre à disposição do Senhor, a serviço da comunidade.